O Programa de Sanidade de Caprinos e Ovinos é instituído no Estado. O objetivo é estabelecer as normas e também os procedimentos para a prevenção, controle e erradicação das principais doenças que podem afetar os caprinos e os ovinos. Mais detalhes, a gente vai conferir agora com a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Você sempre traz as informações para os nossos apicultores do Estado. Queria saber qual é o diferencial deste programa agora. Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal de casa. A ideia é fortalecer o rebanho, a cadeia produtiva do Piauí, com o intuito de atrair investimentos externos. Como você bem disse, é um conjunto de normas agora que passa a valer já a partir de hoje, desta segunda-feira, mediante a portaria, uma medida preventiva. A gente sabe que o Piauí foi categorizado como erradicado da febre afitosa, que é uma das doenças principais, que acometia rebanhos, caprinos. Há muito tempo não se vê histórico aqui no Estado. E os trabalhos continuam nesse sentido de prevenção, porque não é só a febre afitosa. Tem outras doenças aí que são de notificação obrigatória, que podem afetar os caprinos e ovinos no Estado. Por isso, a gente conversa agora com o Idilio Moura, que é gerente da Defesa Sanitária Animal da ADAP. Boa noite, Idilio. A gente falava aqui que o Piauí está erradicado de febre afitosa, mas que outras doenças são essas que estão na mira da ADAP, que fazem parte desse programa de controle? Boa noite, Natália. Boa noite, Beatriz Ribas. Boa noite a todos os telespectadores do jornal da TV Antena 10, em especial a todos os criadores piauienses. Bem, o governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária e da ADAP, por meio da portaria nº 63, publicada no Diário Oficial de hoje, após ouvir o setor produtivo por meio de consulta pública. A minuta dessa portaria foi colocada em consulta pública durante 30 dias para receber manifestações do setor produtivo acerca da instituição do Programa Estadual de Sanidade dos Caprinos e Ovinos, que a gente chama de PESCO, a sigla. Então, esse programa tem como objetivo fortalecer a cadeia da ovino-caprinocultura piauiense. Tendo em vista que o Piauí se destaca com relação ao efetivo de rebanhos no Brasil, tanto com a quantidade de caprinos e de ovinos. Nós estamos aí variando, geralmente, entre o terceiro e quarto lugar com relação ao efetivo de rebanhos no Brasil. Com relação a ovinos, nós estamos aí entre quinto, o maior estado com a quantidade de rebanhos de ovinos no Brasil. E isso é um destaque para o setor produtivo da ovino-caprinocultura piauiense. Então, tentando melhorar ainda mais esse efetivo, melhorar o controle sanitário, pensando nisso, pensando em fortalecer o setor, o governo do Piauí, por intermédio da SAD e da DAP, instituiu essa portaria, esse programa, que visa prevenir, controlar e erradicar qualquer doença que possa afetar os rebanhos caprinos e ovinos do estado do Piauí. Até porque, para atrair investimentos, principalmente os investimentos externos, seguindo a política do governador Rafael Fonteles, a atração de agroindústrias, a atração de investimentos externos para gerar emprego, gerar renda, principalmente no homem do campo, melhorando a qualidade de vida, nós precisamos ter uma sanidade dos nossos caprinos, dos nossos ovinos. E isso faz com que fortaleça, a cada dia, o setor produtivo, os criadores do Piauí, que são muitos, nós temos mais de 90 mil criadores de caprinos e ovinos cadastrados na DAP. Nós temos mais de 5 milhões de cabeças de bodes e de ovelhas, de caprinos e ovinos cadastrados na defesa agropecuária. E essa portaria, ela institui normas e procedimentos para que essas ações sejam realizadas de forma compartilhada. Setor público, representado pelo Ministério da Agricultura, pela DAP, pela SADA, pelo governo do Piauí, e o setor privado, representado pelos criadores, principalmente, aqui do estado do Piauí. Então, cabe à DAP, que é o órgão fiscalizador, intensificar as ações de fiscalização nas propriedades, intensificar as ações de vigilância nas propriedades, fortalecer o controle do trânsito de animais, qualquer que seja animal no território piauiense, fiscalizar as aglomerações de animais, além da capacitação do corpo técnico, dos servidores técnicos e fiscais da DAP, e também a realização de atividades de educação sanitária. Competência do setor público. Cabe ao setor produtivo cadastrar todas as suas propriedades com animais, com caprinos, ovinos e outras espécies, notificar a DAP toda e qualquer suspeita de doença de notificação obrigatória. Então, você, criador, se observar qualquer sinal clínico no seu criatório, comunique imediatamente a DAP para que nós possamos fazer a investigação. E, por último, somente transitar, somente comercializar os seus animais com a guia de trânsito animal, que é o documento zoosanitário de porte obrigatório para o transporte de todos os animais de interesse socioeconômico. Perfeito. Olha só, informações valiosíssimas. A gente conversava, inclusive, agora há pouco, sobre a importância de manter esse registro junto às ADAP, aos órgãos fiscalizadores da sua região. Então, você, produtor, já fique atento a essas recomendações. É importante baixar a portaria, dar uma olhadinha, que é um assunto de interesse comum de muita gente que, como Estado, é referência em rebanhos, nessa produção. Por isso, eu volto com você aí no estúdio, Bia. São essas as informações até o momento. Obrigada, Natália. Então, está aí, atualizações, portarias novas, novas orientações para os nossos criadores aqui do Piauí, mais especificamente os alvinocultores e os caprinocultores. Eu falei apicultores, gente, mas apicultores é de abelha. Obrigada, Natália.